Olha que foi na mesa de um bar Pela primeira vez ouvi seu nome ecoar Ela é padilha de beber e cantar Ela viveu de alegria e sua história eu vou contar Foi pombogia como dó e a traição Encontraram a padilha com um punhal no coração Numa noite linda um corbeiro anunciou Chora, chora, cabaré que a padilha nos deixou Numa noite linda um corbeiro anunciou Chora, chora, cabaré que a padilha nos deixou Lucifer sorria e a padilha gargalhava O tambor aqui batia e a padilha retornava Saudade, moça, como é bom me encontrar Ela é Maria Padilha e naína é Mojubá Laroi, Maria Padilha